Muito bem, nós estamos aqui na entrada do Parque Promorar 2, precisamente na Alameda Carajás, para mostrar a situação em que se encontra essa rua aqui. Vem comigo, Johnny, e vamos ver a situação. Por que os motoristas reclamam tanto da Alameda Carajás? E a gente observa que é um local bastante movimentado. O tráfego de veículos aqui é frequente. Carros, motos, carros pequenos, caminhões, médio e grande porte, passam por aqui com frequência. E o resultado é esse aí, que a gente pode observar. Buracos, muitos buracos. Uma situação que há dias vem incomodando motoristas e também os moradores, pessoas que moram aqui no Parque Promorar, que essa aqui é uma das principais vias de acesso ao bairro. E que os moradores praticamente têm que se desdobrar para entrar aqui nesse local. Um local bastante movimentado, ônibus passam por aqui. São veículos de médio e grande porte. E é o tempo todo assim. É o tempo todo a Alameda Carajás movimentada de veículos. Os carros têm que passar em zigue-zague para desviar dos buracos, colocando as pessoas que passam de bicicleta, de moto ou mesmo a pé em risco. E os motoristas já não aguentam mais tanto descaso aqui. Ela é uma vinda muito importante, que dá acesso à BR, né? Então, realmente está precisando de ser mantidas, arrumadas, para que as pessoas possam usar com segurança, né? E é esse tráfego. E agora que o período chuvoso está chegando, a tendência é piorar, né? Infelizmente, cada vez mais fica pior. De moto mesmo, a gente tem mais dificuldade aqui. Nesse caso, qualquer hora um carro bater na gente, a gente desviando os buracos, porque é cheio de buracos, certo? Complicado para vocês, né? É muito complicado, principalmente para a gente que é toda hora andando nas ruas. E não só essa aqui, como todas as ruas de Santo Inês. O buraco também é só aumentando. E os carros quebrando, não dizem quanto. Tem um buraco aí. É complicado trafegar aqui? Muito complicado, a decadência está total. Tá aí, as pessoas reclamam, os motoristas reclamam com frequência. A preocupação é ainda maior, porque aqui, a cerca de 200 metros, tem uma das escolas mais frequentadas de Santo Inês, que é a Escola Caique. Então, a quantidade de pessoas que passam diariamente aqui... Tudo bom, meu irmão? Como é que está a situação desses buracos aqui? Tá bom, só não tá bom porque a nossa rua, estando desse tipo de situação aí, cheia d'água, dá meio, o inverno não cai, não tá bom pra nós. Nossa rua, a rua da Capulha e da Paixão, os arensos estão precisando de trabalho. E é o que eu tenho pra dizer pra vocês. E o medo é com a chegada do período chuvoso? O medo é com a chegada do período chuvoso. E nós ficamos na lama que nem bodó, e acabou a conversa. Pronto, muito bem. A população... Obrigado. A população não quer ficar na lama que nem bodó, que nem o cidadão falou. Não querem ficar na lama que nem bodó. E a situação é essa aí, ó. As pessoas que estão vindo da escola... Olha aí, ó. Todo mês tem que trocar o reto de toda a bengala. Ok, mais um outro aqui. E a gente observa que as pessoas param pra falar com a gente, porque não estão mais aguentando a situação. Todo mês tem que trocar. Todo mês tem que trocar o reto de toda a bengala. Estoura tudo. O óleo não fica dentro do amortecedor de jeito nenhum. Aí fica... Tu tá andando na moto querendo virar, porque... Só buraco é a cidade toda, moço. Só isso aí. Situação complicada, né? Tá complicada, é a cidade toda. Mais um morador da Alameda Carajás revoltado com a situação. Que eu tava dizendo, há pouco, tem uma escola ali. Muitas crianças passam por aqui, colocam a vida em risco, porque os carros têm que passar em zigue-zague. Equipamentos, motos e outros veículos acabam quebrando. E a população faz um apelo ao Poder Público Municipal que olhe um pouco mais pra essa situação e tente resolver esse problema antes que o período chuvoso chegue com maior intensidade.